Uma notícia triste envolvendo um nome famoso no forró do norte do país O cantor Darlene Moraes infelizmente faleceu nessa segunda-feira, seis, após supostamente ser picado no rosto por uma aranha Segundo a família, a pele do cantor começou a escurecer Ele chegou a ser internado, mas infelizmente cinco dias após a internação o cantor veio a óbito Segundo a esposa dele, Juliane Lisboa Silva, o marido começou a passar mal dia 31 de outubro Ele sentiu fraqueza pelo corpo e começou a escurecer o rosto na terça-feira da semana passada Procurou o hospital e foi internado Infelizmente, Darlene, que era super conhecido em Tocantins e alguns estados vizinhos, faleceu Sua filha de apenas 18 anos também foi picado pela aranha e segue internado em um hospital de Palmas, no Tocantins O que é o hospital de Palmas, no Tocantins e alguns estados vizinhos? Obrigado 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 Obrigado